Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado 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 Tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, Filho amado Restituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado